Oi gente, acabei de tomar café, agora eu vou dar comida para o meu coelho, ele ama cenourinha, tá? Eu vou cortar a cenourinha para ele comer. Meu coelho. A gente corta, se você tiver um coelho em casa, você... O meu coelho ele gosta de comer tudo um pouquinho, cenoura, banana... Chama ele, hein? Ei, mocinho! Ei! Vem aqui, vem aqui. Tá com frio, macho. Oi, meu amor, vem aqui. Ó, cenourinha, ó. Vem aqui comer cenourinha, vem. Ó. Que gostoso. Ó, gente, ele ama comer cenoura. Gosta demais, cenourinha. Os legumes que ele gosta mais é cenoura e folha. Aí, a gente sempre dá cenourinha. Como a gente hoje é feriado, a gente tá em casa, a gente não vai sair, né? Aí, a gente vai. Aí, curte o coelhinho, curte a família. Tá bom? Ó, ele tá comendo o coelhinho. Ele tá comendo a cenourinha. Ó como ele come. Ele ama cenoura. Tá bom? Se você tiver... Se você tiver coelho. Entendeu? Esse coelho é um pouquinho chique, entendeu? Negócio de coisas assim, mais delicadinho. Tá bom? Então, tá bom, gente. Daqui a pouco eu já volto, tá? Beijo!